Fala galera, como é que vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo daqui pra falar mais um pouco sobre o curso Top Fornecedores Ocultos Onde você vai ter acesso a mais de 900 fornecedores nacionais pra tá comprando produtos e revendendo na sua loja E você vai ter muito lucro com isso Então se você caiu aqui nesse vídeo, obviamente a criança tem bastante dúvidas sobre o curso Fornecedores Ocultos E vou te passar todas as informações aqui necessárias pra você comprar de forma segura e confiável Porém, existem muitas pessoas que estão passando informações erradas aqui no YouTube sobre esse produto E pra que você não caia em possíveis golpes, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo Pra que eu te passe essas informações que realmente vão decidir se você vai investir ou não no Top Fornecedor Ocultos E também te falar um alerta no final desse vídeo pra que você não caia no golpe de conhecimento de como fazer tudo direitinho Da forma correta e confiável Então bora pro vídeo, eu vou te passar todas as informações sobre o Top Fornecedores Ocultos Eu não sei se você sabe, mas o curso Top Fornecedores Ocultos é um produto que você vai comprar E vai ter acesso a 900 fornecedores pra tá comprando um produto de forma mais barata pra tá revendendo na sua loja Então você vai poder comprar produtos diferenciados de diversos segmentos Como por exemplo, perfumes, relógio, eletrônico, bolsa, calçado, camisa, camisetas de time E você pode comprar esses produtos de uma forma bem barata e vender na sua loja de uma forma que você tenha um lucro muito bom Então Top Fornecedores Ocultos te dá uma oportunidade de ganhar uma renda extra importando os produtos Comprando produtos de forma barata e revendendo na sua loja com um preço que você vai ter muito lucro Então digamos que você comprar uma camiseta de time por R$59,90 por exemplo De um fornecedor que tá lá na lista E você comprar aí 5 camisetas dessas e vende na sua loja por R$110 cada Você tem um lucro aí muito bom em cada camiseta que você vender E você pode fazer isso com diversos tipos de produtos que pode ter certeza que vai ter cliente pra tudo isso Então a dica que eu já te passo aqui é você criar uma loja virtual no Instagram Como assim? Criar uma loja normal, como por exemplo, loja virtual do Everton Que tá como exemplo Você faz isso e você começa a colocar fotos dos produtos que você vende Camisetas de time, bolsa, relógio Começa a colocar fotos bem legais e fotos muito chamativas Pra que as pessoas vejam e te sigam no Instagram Quando elas forem entrar em contato com você pra perguntar o valor do produto Aí você estipula uma média de valor do produto que você comprou Coloca um valor sempre acima pra que você tenha um lucro muito bom Então como eu falei, se você compra uma camiseta de time que custa R$50 E aí você vai vender por R$50, você não vai ter lucro nenhum Então você cobra por R$50 a camiseta de time com um desses fornecedores E vende na sua loja por R$100 E aí você vai ter um lucro de R$50 Um lucro de 50% Tem várias pessoas que falam que o topo fornecedor não funciona Que não vale a pena comprar Porque os fornecedores são isso e aquilo Cara, não é assim Dentro desses 900 fornecedores nacionais que você vai comprar Vai ter vários fornecedores lá que são realmente confiança E você pode ver aqui na tela vários depoimentos de alunos Que compraram topo fornecedores ocultos E tiveram vários resultados bons com esses produtos que eles acabaram de comprar Recapitulando São mais de 900 fornecedores que você vai ter acesso E é muito importante que você não veja todo o vídeo que fala sobre isso aqui no YouTube Por quê? Porque tem várias pessoas que passam informações erradas Se você fica sempre assistindo vídeos dessa forma Vai entrar na sua cabeça que aquele produto não funciona E você vai perder a oportunidade de comprar um produto muito bom E perder de ganhar dinheiro com isso Então se liga só nos bônus que você vai ter Ao comprar o topo fornecedor oculto através do link aqui na descrição Você vai ter acesso a uma planilha de finanças Uma planilha para controle financeiro mesmo Onde você vai ter o controle dos produtos que você comprou Com os fornecedores com o valor que você vendeu e tudo mais É uma planilha do Excel bem aprimorada É bem simples de mexer Você pode ter o controle financeiro total dos seus produtos Você vai ter acesso ao material também exclusivo De como aprender a vender dentro do Marketplace Eu não sei se você sabe o que é Marketplace Mas é basicamente aquela lojinha que tem dentro das redes sociais No Facebook já existe isso Já é o Facebook Marketplace Você coloca o produto lá Coloca o valor Coloca informações Coloca contato em tudo E as pessoas entram em contato com você Para comprar o produto Então você vai aprender um passo a passo Completo de como fazer os seus produtos lá dentro do Marketplace E você vai ter também acesso a um material exclusivo De como criar uma loja no Instagram que realmente vende Então pega naquela dica que eu falei nesse vídeo Você vai ter aqui dentro do topo fornecedor O que também quer como criar uma loja virtual Totalmente do zero dentro do Instagram E agora que eu já passei todas as informações Lembra daquele alerta que eu falei nesse vídeo Então fica longe aí do AIX, MercadoLivre, Inglês, WhatsApp, Inglês, Facebook E pessoas que ficam te oferecendo o topo fornecedor O que foi mais barato Ou então com algum link falso Para que você compre e perca seu dinheiro Se você comprar através dessas pessoas Obviamente você vai perder esse dinheiro Porque é um golpe Então para que ensinar a coisa com você Eu vou deixar o link oficial aqui na descrição desse vídeo Para você estar acessando E qualquer dúvida Eu vou deixar um WhatsApp aqui também Para você entrar em contato comigo e falar Everton, me passa um link seguro para comprar Porque eu estou com muito medo de perder o meu dinheiro Então eu vou lá no seu WhatsApp Que manda um link seguro para você comprar Um link seguro e confiar Você compra tudo direitinho Recebe o acesso no seu e-mail E tudo feito Não precisa ter problema algum Então qualquer coisa Me chama no WhatsApp Não hesite, cara Só mandar uma mensagem lá Dizendo que é um link seguro Que eu vou te mandar E você vai usar a sua compra da forma segura E não vai perder nada do seu dinheiro Fechou? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau